Hoje o Grêmio completa 121 anos de história, de lutas, glórias e uma paixão que só quem é gremista entende. Não é apenas futebol, é um sentimento que atravessa gerações, une famílias e faz o coração bater mais forte a cada jogo. Desde 1903, o nosso Grêmio vem nos presenteando com momentos inesquecíveis, sejam eles no gramado do Olímpico, na Arena ou nos estádios do mundo. Somos a torcida que nunca desiste, que acredita até o último segundo e que carrega no peito o orgulho de ser tricolor. Dos heróis que levantaram o primeiro troféu aos guerreiros que nos trouxeram a América e o mundo, nossa história é marcada por uma garra que define o verdadeiro espírito do imortal. Que venham mais títulos, mais histórias, mais momentos épicos, porque ser gremista é muito mais do que torcer, é viver uma paixão que não tem fim. Parabéns, Grêmio, 121 anos de tradição, raça e amor eterno. Tricolorzinha é colonista contratado do Pangaré Periódico? Suas opiniões não refletem necessariamente as posições da corporação? Suas opiniões não refletem necessariamente as posições da corporação? Suas opiniões não refletem necessariamente as posições da corporação? Suas opiniões não refletem necessariamente as posições da corporação?